Fala galera, tudo bem com vocês meus amores? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo que tá super em alta aí nos aplicativos vizinhos que é a maquiagem de 2016 versus a maquiagem de 2021. De um lado do meu rosto eu vou fazer a maquiagem de 2016, do outro eu vou fazer a de 2021 e a gente vai comparando as técnicas que eram bem diferentes. Lá em 2016 era uma maquiagem mais reboco, mais forte e hoje em dia a gente tá encontrando aí um estilo de make mais leve, mais clean, uma coisa mais iluminada. Ah, não se esqueça já de deixar o like no começo do vídeo se você gosta desse tipo de conteúdo. Temos vídeos aqui no canal toda terça e quinta agora. Ativa o sininho pra você receber a notificação e o YouTube não tá entregando muitos vídeos. Então se você for inscrito no canal, cancela a inscrição e se inscreve de novo, desativa o sininho e ativa de novo. Além disso, é muito importante vocês estarem curtindo o vídeo e comentando porque essa interação ajuda aí o YouTube a entender que esse conteúdo é relevante pra você. Me segue lá no Instagram também que tem bastante conteúdo legal pra vocês e agora sim, bora conferir o vídeo. Do meu lado direito eu vou fazer o lado de 2016 e do meu lado esquerdo o de 2020 barra 2021 que é ainda bem recente essa técnica. Bom, gente, começando pelo primer. O que eu via muito, né, em 2016 são esses primers siliconados. Tava muito em alta, eu lembro que eu usava bastante. Então eu vou usar esse aqui da Ruby Rose. Como naquela época a gente gostava de uma pele super mate, sem nenhum brilhinho, era exatamente essa função, né? Matificar a pele. Já do lado de 2021 temos o primer hidratante. É um primer que tá super em alta agora. Essa pele mais hidratada, né? Mais glow, uma pele mais tratada. Então pra isso eu tô usando o Hidra Primer da Bruna Tavares que é um primer maravilhoso. O lado de 2016 eu vou começar pelas sobrancelhas porque, gente, na época essa sobrancelha era super marcada e a gente fazia aquele recorte, delimitava ela. Vou vir aqui, ó. Hoje em dia eu também não uso mais essa sobrancelha muito marcadona. Não é o meu estilo de maquiagem. Na época, gente, eu já tinha cabelo ruivo. E eu lembro que eu passava uma sombra... Eu tentava, né, passar uma sombra puxada ali mais pro tom quente pra ali, né, ficar meio mais ou menos da cor do meu cabelo. Mas ainda assim eu achava que ficava bem marcado. Esse início aqui também, ó, era bem quadradão, bem marcado. Pra delimitar ela eu vou vir com uma camuflagem da Maquie. Essa aqui é a cor Ivory, um pincel de corretivo. Eu até faço esse recorte hoje em dia se eu quero uma sobrancelha mais certinha. Mas eu geralmente faço só na parte de baixo. e antes a gente fazia embaixo e em cima. Vindo pro lado de 2021, eu vou usar a mesma cor. Só que agora, gente, o estilo de sobrancelha é mais levinho. Eu uso muito o próprio produto que vai sobrando no pincel, sabe? Vou esfumando ele. Eu não fico toda hora pegando mais produto. Ó, agora com o produto que sobrou no pincel eu não pego mais. Eu vou esfumando. Feito isso, vamos pra pele, então. Lado de 2016, eu vou usar a base da Boca Rosa Beauty. A minha cor é a 02. E por que que eu vou usar essa base, gente? Ela é uma base bem mate. sequinha, de altíssima cobertura, que é o tipo de base que a gente usava nessa época. Eu fazia muita aplicação com o pincel língua de gato. Eu gosto ainda, mas eu acho que fica muito pesado. Fica bem reboco mesmo. Esponjinha pra dar acabamento. Isso daí eu sempre fiz. Gente, olha a cobertura dessa base. Pro lado de 2021, eu escolhi essa base da Nina Secrets, que é a Hydra Glow, que é uma proposta de base mais leve. Ela tem um efeito glow. É uma base hidratante. A cobertura dela é de leve a média. Então segue aí essa vibe de maquiagem mais clean e mais viçosa. Com uma pele mais viçosa. A minha cor dessa base é a 00. Só que eu achei que ela ficou meio clara pra mim. Hoje em dia, o jeito que eu mais gosto de aplicar a base é direto com a esponjinha. Eu acho prático. O acabamento fica lindo. Não pesa. Então é dessa forma que eu vou aplicar. Bom, gente. A cobertura dessa base, vocês conseguem ver que é uma cobertura boa. Só que eu olhando aqui pessoalmente, eu consigo ver a minha pele por baixo. É uma base bem transparente. Então eu consigo ver algumas manchinhas ainda. Aqui um fundinho da minha olheira. Hoje em dia não é algo que me incomoda. Eu gosto desse tipo de cobertura. Que não cobre tudo, sabe? Além disso, ela não vai secar igual esse lado que vai ficar uma base mate. Aqui já tá sequinha, ó. Ela vai ficar com esse efeito mais viçoso. Corretivo do lado de 2016. A gente tinha aquele corretivo bem mais claro que o tom da pele. fazendo aquele triângulo invertido aqui embaixo, ó. Gente, o problema de você vir com o corretivo muito mais claro que o seu tom de pele antes de terminar a correção da pele é que a olheira cinzenta. Então se ficou um vestígio de olheira ali ainda, ela vai voltar, vai cinzentar tudo e não vai ficar um resultado legal. Outros pontos também que a gente passava muito, né? Era aquela arvorezinha aqui na testa. Queixo. Só não vou fazer no nariz pra não influenciar do outro lado, mas eu também fazia no nariz e aqui no arquinho do cupido. Essa região ficava bem clara, bem iluminada. Já do outro lado, primeiro eu venho com o corretivo de correção, então aqui na minha olheira. Nossa, gente, peguei um corretivo dez vezes mais escuro com a minha pele. Errei! Depois eu venho corrigindo, eu pensei que era esse, mas não é esse não. Então, ó, primeiro eu venho com o corretivo de correção. Esse corretivo sim, ó, eu venho fazendo mais ou menos como se fosse um triângulo invertido, tá vendo? Que é pra não dar a impressão de onde a olheira começa, onde ela termina. Eu vou vir com o corretivo mais claro só pra consertar um pouquinho aqui a cor, gente. Porque, hoje em dia, o único local que eu faço essa correção é aqui mesmo. Como eu disse pra vocês, eu não me importo de ainda ter alguma espinhazinha aparecendo, alguma manchinha. Então eu nem vou prestar atenção em corrigir essas regiões. É mais aqui na olheira mesmo. Bom, depois de ter feito a correção, agora sim eu venho com o corretivo de iluminação pra trazer luz ali e realce no meu rosto. Hoje em dia a gente tá usando muito esse efeito lifting, de contorno, iluminação, que são em alguns pontos específicos pra dar o efeito ali de rosto mais levantado, mais arqueado, mais puxado, né? Então, os pontos são aqui no comecinho do olho, ó, bem aqui no comecinho, e uma diagonal aqui em direção às sobrancelhas e têmporas, ó. Além de aqui na boca, assim, e também aqui embaixo pra evidenciar mais ainda o contorno. Venho esfumando. Pro lado de 2016, já vou vincelando a pele. Sempre usei pó translúcido, então vou continuar usando ele. E aí, gente, na hora da aplicação do pó, era aquele efeito baking. Então deixava, colocava bastante pó e deixava aqui esse pó meio que assar na pele. Isso pra durabilidade da maquiagem é muito bom. Ó, aqui embaixo, queixo. Já vou vincelando aqui, ó, esperei uns minutinhos. E venho com o pincel fofão. Bom, do outro lado, que é o lado mais recente, tá usando muito agora a gente fazer os contornos, iluminação, blush, com a pele úmida, sem selar. Primeiro porque pigmenta mais o produto, dura mais e acaba ficando, sim, com um efeito mais natural. Porque parece que os produtos, eles se juntam com a pele e fica com um aspecto mais natural e mais viçoso. Ou mesmo aplicação de blush, produtos em pó, mas em cima ali dessa pele úmida ainda. Vou usar essa paletinha aqui, ó, da Kiss. E vou fazer o contorno cremoso, então. O contorno desse lado, ele é um contorno mais alto. Então é mais aqui em cima mesmo do ossinho. Então aqui a gente vai fazer a marcação, ó, bem em cima do ossinho. Na testa, só aqui em cima. E aqui na linha da mandíbula normal. Outro lugar que eles fazem muito contorno é aqui, ó, no finalzinho do olho. Como se fosse uma sombra. Venho esfumando aqui com a esponjinha. Voltamos pro lado de 2016 e agora eu vou fazer o contorno. Então eu vou usar essa paletinha aqui, ó, da Boca Rosa. E o contorno, gente, a gente fazia nessa época o contorno bem aqui embaixo, ó. Então, é... Muita gente até falava, né? Ah, faz piquinho de peixe, aonde afundar é onde vai passar o contorno. E descia. E bem marcado. Agora sim a gente faz aquele formatinho de três, que é desenhando aqui, ó, toda a lateral. Eu ainda gosto de fazer esse efeito, eu acho que fica bonito nas fotos. Contorno no nariz, que não podia faltar, se deixasse a gente contornava o rosto inteiro. Vamos pro outro lado de novo, selando o contorno cremoso, só com um pouquinho de pó, gente. É bem pouco mesmo, tá? Então eu vou pegar o pozinho mais claro aqui do contorno, da paleta da Boca Rosa. E só um pouquinho aqui, ó. Eu venho selando. Agora o blush 2016, era um blush super mate. E a galera nessa época não gostava de um blush muito rosado. Eu mesma detestava blush. Eu não gostava daquele efeito rosadinho na bochecha. Hoje em dia, se deixar, eu saí com chinelada na cara, porque eu acho a coisa mais linda. Então o povo pegava ali um blush com efeito mais bronze, uma coisa mais terra, e não aquela coisa mais rosada. E mate, tá, gente? Sem brilho. Essa pele aqui é completamente sem brilho. E aí passava bem em cima as bochechas. Aqui no centro, ó. Agora do outro lado, temos uma pegada mais... Uma vibe, né? Mais clean, uma coisa mais fresh. Então, blush cintilante. Então que tem umas partículas ali de brilho, porque depois une com o iluminador e a pele fica bem viçosa, fica linda. Eu amo esse efeito de blush. E na hora de fazer a aplicação do blush, eu vou fazer com a pele molhada. Lembra? Eu não sei ler essa parte aqui ainda. E, gente, eu até faria com blush cremoso. Se eu tivesse um blush cremoso, né? Não tenho. E se eu tentar usar batom? Será que dá certo? Eu vou tentar, gente. Vamos lá. Vou usar o batom 362 da Ruby Rose. Ele tem um tonzinho de rosinha, meio queimado. Vamos ver se vai dar bom. Vou aplicar aqui na mão. Pincel Dual Fiber. E aí, gente, a aplicação do blush, ela é bem pra cima também. Como eu sempre falo em todos os vídeos, o meu celular acabou a memória. Então parou na metade do caminho. E eu comecei, continuei fazendo aqui e não vi que tinha parado. Então vamos lá o que que eu fiz. Eu fiz a aplicação do blush com o batom. Gente, super funcionou. Eu queria que vocês tivessem visto como que deu certo. Ficou sensacional. Olha que lindo que ficou. E depois selei essa pele com o blush em pó. Que foi a paletinha da Visela que eu usei. Esse tonzinho aqui. Com uma misturinha dessa paleta aqui da Louis Ansi. Pra iluminação agora, eu vou usar esses dois aqui da mesma paleta da Louis Ansi. o branquinho e o rosado. E venho aplicando aqui no queixo, ó. Arco do cupido. Aqui na pontinha do nariz, ó. Centro da testa entre as sobrancelhas. E mais aqui no centrinho, ó. Com o branquinho. Pra dar esse estourinho. Tá vendo? Então, vamos começar com o corretivo na pálpebra pra servir como fixador de sombras. Isso daí também eu sempre fiz. Tanto de um lado quanto do outro. Então, por isso que eu vou passar aqui, ó. Pra fazer o olho de 2016, eu escolhi essa paletinha aqui da Tarte. Que é a Tarte Lett Toast. Vou começar, então, fazendo ali a minha sombra de transição. Eu vou vir com esse tom laranjinha aqui, ó. Pra começar o meu esfumado. Pigmentava a sombra aqui no canto externo. E vinha subindo, marcando o côncavo. Eu marcava muito côncavo porque era moda cut crease. Então, basicamente, todas as maquiagens que eu fazia, principalmente em atendimento, eu jogava um cut. E também era uma pegada de maquiagem mais arredondada, né? A gente não puxava muito essa sombra pro final do olho. Continuando esse lado, vou vir com o pincel de côncavo, que é mais preciso. E vir com essa sombra agora pra dar profundidade. E deixar ainda mais marcante. Então, eu vou escurecer o tom do marrom. Agora, pra esse finalzinho aqui do olho, eu vou escurecer um pouquinho mais. Eu vim com esse tom de marrom mais fechado, ó. Um tom mais escuro também. Eu venho escurecendo um pouco. Vou usar a camuflagem da Maquia, que é um corretivo cremoso. E vamos ao recorte. Vou voltar aqui com o esfumado, ó. Eu vou vir com essa sombra da mesma paleta, ó, que é um dourado. Na parte inferior aqui dos olhos, eu usava muito delineador em gel aqui embaixo, ó. Então, ó, fazia bem rente aqui a raizinha dos cílios. O delineador é o da Inglot e o lápis é o da Ruby Rose. O marrom mais escuro, eu vou vir esfumando esse preto. E agora sim, venho fazendo o degradê. Mesma coisa que eu fiz em cima, os mesmos marrons, eu venho fazendo aqui embaixo. Na hora do delineado, a gente já usava muito mais grosso. Então, bora lá. Tô usando o mesmo delineador da Inglot. O pincel que eu tô usando é o B146 da Maquilã. É bem fininho, eu adoro esse pincel pra delinear. Bora pro outro lado agora. Então, eu vou selar a pele primeiro que eu tinha esquecido. E pra isso, eu escolhi o pó Luminance da Florenza, que ele é um pó que tem umas partículas de brilho. Então, é pra seguir essa vibe aí de pele mais glow. Vou tirar as marcações aqui, o acúmulo de produto. E na hora de selar, eu vou selar só aqui embaixo do olho, tá? E aqui na voltinha do nariz. Não vou fazer a selagem do rosto todo, que é pra manter esse glow da base. Gente, eu amo esse pó. Ele dura muito, mas o cheiro dele é terrível. Nossa Senhora. Tira o excesso. Pro olho, eu quero uma pegada mais leve, então eu vou começar fazendo ali só o meu côncavo. Troquei de palhetinha, vou usar agora só essa daqui da Nina Secrets. o primeiro tom que eu vou usar vai ser esse marrom aqui mais quente e vou passar aqui, ó, no meu côncavo esfumando, só que eu não vou marcar tanto. Tá vendo? Eu já venho com essa sombra esfumando. Eu não deposito primeiro e depois esfumo, entendeu? Eu já venho direto esfumando. E sempre puxando. Então eu vou levando essa sombra, ó, pra cima e pra fora. Troquei de pincel, vou vir com essa sombra mais escura aqui, ó, da palheta da Nina e só no meu cantinho externo eu vou vir escurecendo, mas bem pouquinho. E eu vou tentando passar essa sombra como se fosse na diagonal, como se fosse um delineado, sabe? Não precisa ficar muito certinho, mas é mais esfumadinho deitado, sabe? Não é fazendo aquele formato redondinho. Pro canto interno eu vou vir com o meu dedo mesmo essa sombra aqui da palheta da Nina também, que é um tom de champanhe também, é um douradinho bem claro. E vou aplicando aqui no meu canto interno até mais ou menos ali o meio do olho e já venho aplicando e esfumando, que é pra essa sombra ficar bem difusa. Ilumino bem aqui o meu canto interno, ó, canto lacrimal. Agora pra parte inferior dos olhos eu vou vir só com o primeiro tom do marrom e vou esfumar aqui, ó, do meio pro final. Bom, pro delineado a gente tem aí algumas opções. Aquele delineado mais esfumado, que é mais ou menos o que eu fiz aqui e também tem a outra opção que é um delineado mais fino, aquele delineado que só vem no rabinho dele mesmo, do gatinho e acaba no meio do olho, não tem aquele contorno todo. E esse biquinho aqui, ó, eu fiz também, que também traz uma impressão de errar mais levantado, mais puxado, que é o famoso aí Foxy Eye. Então agora vamos para a aplicação da máscara de cílios e do cílios poxíço. A máscara também não tem segredo. Gente, desse lado aqui de 2021 tem muita gente que nem cílios postiços aplica, viu? Eu, inclusive, sou uma dessas. Para os cílios postiços aqui a gente tem duas opções. Do lado de 2016 é um cílios mais volumão, que é o 3D, 6D e afins, que ele tem esse efeito, né, mais tchã. Mas temos a outra opção aqui que é um cílios mais levinho, de seda mais natural. Tem uns ainda que são mais leves que esse daqui. Que é para realmente dar só um voluminho ali nos cílios e não deixar nada muito extravagante. E também com o efeito mais agateado, que é aquele que começa o cantinho interno pequeno e vai aumentando conforme vai indo para o canto externo para seguir essa linha ali de efeito lifting. O batom que eu escolhi é o 74 da Max Love para ir nessa pegada desses tons aqui tudo monocromático. E, gente, do lado direito, então, que é o meu lado de 2016, temos um batom mate. agora para o outro lado eu vou fazer só o contorno da minha boca com o batom, vou dar uma esfumadinha e no centro eu vou passar gloss. Bom, meus amores, então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o like para poder me ajudar. Me segue lá no Instagram. Deixa aí nos comentários qual lado que você mais gostou. Se é o lado de 2016 ou o lado de 2021. Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui no canal. Um super beijo, fique com Deus e até terça-feira. Tchau! Tchau!